Estamos aqui na cidade de Turilândia, hoje nas primeiras horas da manhã, no dia 1º de junho, aqui na Feirinha da Agricultura, na Feirinha de Turilândia, na verdade. E a movimentação é bastante grande aqui, aqui movimenta a economia local e também valoriza os nossos agricultores da nossa região. Olha só, muita gente hoje aqui na feira, na Feirinha de Turilândia, aí participando, fazendo as suas compras, nós temos aqui realmente os produtos da nossa região, da agricultura familiar, que tem sido uma realidade da administração aí do prefeito Paulo Cuió. Então, a gente mostrando aqui para vocês hoje, uma movimentação bastante grande, nós temos aqui os diversos produtos que são produzidos aqui na nossa região. A feirinha hoje bastante movimentada, como sempre, menos populares, aí muito frango, nós temos aqui, olha o frango aí, frango de qualidade. Aqui na Feirinha de Turilândia. Boca Rica, a Boca Rica da... Feirinha aqui no dia 1º. A Boca Rica vende galinha na feira, a Boca Rica aí, olha. Ela está vindo lá para o sítio dele, olha. Tudo é, no sítio dele, a produção é original, né? É, beleza, e tanto aí. Então, todo mundo aqui fazendo suas compras, né? Outros negociando. E como eu já disse, isso aqui é a fomenta, a agricultura familiar, renda para os vendedores, os produtos aqui da região. Olha só essas plantas aqui. Coisas maravilhosas que você vai encontrar aqui na feirinha de Turilândia. Aqui tem sempre um bom movimento, né? Nosso grande amigo Gil. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, meu irmão. Olha, o Gil é o secretário de agricultura. Feirinha sempre linda e maravilhosa, né, Gil? Aqui aquece a agricultura familiar e a economia local. Aqui, graças a Deus, é casa a gente. A gente se sente feliz, né, de ver os agricultores vindo do interior dos seus produtos, né? A gente quer dar o melhor para eles. O conforto, hoje nós temos uma equipe da secretaria para sempre a gente estar disposto a dar o melhor para os nossos agricultores. A gente fica feliz em fazer esse trabalho aqui que está agradando tantos agricultores como a população de Turilândia. Muito bem, Gil. Obrigado. Boa sorte, meu querido. Muito bem. Tem todo mundo aqui participando, comprando aqui na feirinha de Turilândia. Como já falei, hoje é primeiro de junho, é só um cajá. Coisa maravilhosa aqui. Então, tudo realmente de primeira qualidade na feirinha de Turilândia. E a gente mostrando aqui para vocês. É uma movimentação bastante intensa. Muita gente hoje aqui na feirinha de Turilândia, viu, amigos? O pessoal aí de outras cidades também participando, o pessoal vendendo também seus produtos. Olha só. E aqui também a gente aproveita para mostrar um pouco aqui do arraial. A gente esteve aqui na semana passada. Eles estavam já no início. E as barracas já começam a tomar o corpo, né? Para começar um dos melhores arraiais de todos os tempos, que é o São João de Turilândia. Já sendo preparado aqui o arraial, as barracas já sendo aí tomando já forma, né? Uma preocupação aí do prefeito Paulo Curió, porque aqui também gera emprego e renda. Ponto turístico aqui no período junino, aqui na cidade de Turilândia. Então, está aqui, ó. O arraial do São João de Turilândia sendo preparado. E logo ali, a feirinha de Turilândia. E a gente trazendo para vocês aqui, mostrando. Aqui em Turilândia, a cidade que sempre cresce em todos os aspectos. É assim que se faz. Cuida bem com o zelo, com a coisa pública, com a gestão pública. Assim tem sido a administração aqui na cidade de Turilândia. Tchau. Tchau.